Te damos boas-vindas a mais um vídeo do canal. Confira o que acontecerá depois dos três dias de escuridão, tirado das revelações da Freira Nordestina, do Instagram de Lucas Gelásio. Peço a todos vocês que se inscrevam e compartilhem e deixem seu like para divulgação dos vídeos. Em 2005, 2008 e 2013, a Freira Nordestina teve sonhos proféticos sobre os três dias de trevas. Na cena final da revelação, toda a humanidade, junto com o coro angélico, caminhava em forma de procissão rumo ao mesmo lugar. Entretanto, não era revelado para onde se dirigiam. Em 12 de maio de 2023, a Freira estava rezando diante do Santíssimo, quando teve uma visão. O ambiente em seu redor foi substituído por outro diferente, com árvores e uma estrada. Ela tinha a impressão de já tê-lo visto. Seu anjo da guarda estava ali presente, à sua frente. Vem comigo, disse o anjo, virando-se e pondo-se a caminhar. Ela o seguiu. O anjo ficou em silêncio até chegarem ao pé de uma montanha. A subida era difícil. O anjo passou a subir com a destreza. A Freira, entretanto, tinha dificuldade de acompanhá-lo. Nesse momento, o anjo virou-se, voltou até a religiosa e a olhou. O olhar dele era tão bondoso e amoroso que ela sentiu suas forças se renovarem. — Eu estou contigo, disse o anjo, estendendo-lhes a mão. Ela segurou sua mão e, com ajuda, conseguiu subir até o topo da montanha, agora sem dificuldades. No alto do cume à vista, abrangia incontáveis cidades. — Por que me trouxesses aqui? — perguntou a Freira, olhando para o anjo. Ele, ao seu lado, olhava para o alto. Antes que respondesse, surgia um clarão no céu. Uma esfera luminosa amarela brilhava em sua frente. Seu tamanho foi crescendo e suas bordas se tornando avermelhadas até atingir os limites visíveis do horizonte. No centro dessa esfera surgia uma imensa cruz, respondecente. Nela estava pregado Jesus Cristo. Também envolta em luminosidade. Não havia nele sangue de suas chagas. Jorravam luzes. No instante em que o viu, a Freira sentiu intensamente a sua própria indignidade. Era possível sentir sua própria pequenez. Encontrar-se com a grandeza do Senhor. Seu nada diante do tudo. Seus pecados diante da pureza do Filho de Deus. A Freira caiu de joelhos e se inclinou ao chão sem coragem para olhá-lo. Olhe para o céu, disse o anjo. Esse é o sinal do Filho do Homem. Ela levantou a vista. Todo o seu corpo tremia. Percebeu que o Crucificado não lhe dirigiu olhar, mas o movia para todas as direções, olhando cada uma das criaturas. Era um olhar manso, singelo e sereno. O anjo, como se soubesse o que a Freira estava pensando, disse. Esse é o fim do teu sonho. A Freira compreendeu que estava vendo uma revelação profética, uma cena futura. Nosso Senhor Crucificado aparecerá diante da humanidade inteira após o castigo. Ele verá a todos e todos haverão de vê-lo. Então, ao redor da Freira, desapareceram o Cristo à cruz e a imensa esfera que tomava por completo o céu. A irmã seguia de joelhos ao lado de seu anjo. Esse estendeu-lhe a mão para que ela se levantasse e disse. Naqueles dias que virão, o Senhor te fará voar a muitos lugares. Ele deseja que tu leves consolo a muitos corações fiéis. Já não estarei mais viva, perguntou a Freira. Entendendo que a mensagem fosse em sentido espiritual, estarei no céu quando tudo acontecer? O anjo diz, não. Tu não terás morrido ainda. Estarás com tuas irmãs, mas estarás também em outros lugares. É por isso que te foi dado ver esse sinal. Para que console os corações e reanimes a fé de teus irmãos quando toda dor se abater sobre a terra. Até lá, prepara-te. Sejas fiel e leias o que te indicarei. Espera e prepara-te. A revelação terminou e a Freira viu-se novamente no convento. Em seu coração ouviu Lucas 21, 12 e seguintes. Ainda tremendo, pegou a Bíblia, leu esse trecho. Reconhecendo a visão nas palavras da Escritura. A paz e a revelação permaneceram no coração da Freira. Uma paz indescritível. E a clareza de sua própria baixeza. Diante do crucificado, ela viu as profundezas de sua alma e o estado de sua imperfeição. Desde então, a percepção de si mesmo se tornou mais clara e profunda. Ela viver antecipadamente a iluminação da consciência. Algo que toda a humanidade ainda viverá. Como preparação para os três dias de trevas, contarei em breve mais detalhes sobre o fenômeno, conforme ela o descreveu, e outras revelações sobre a manifestação no céu. Essas foram, meus queridos irmãos, mais uma forte revelação de tudo o que está para chegar no mundo. O que vocês acharam desse vídeo? Vocês acreditam nas profecias? Deixem aqui o seu comentário. Obrigada a todos que se inscreveram no canal. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, que em nossas necessidades vos dirigimos. Mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ô Virgem Gloriosa e Bendita. Ó Maria Imaculada, Medianeira Universal de todas as graças. Rogai por nós. Salve Maria. Salve Maria.